o salve salve rapaziada galera hoje para o vídeo antes de começar eu sei eu tô aparecendo aqui mas é para deixar algumas ideias bem claras antes de eu começar este vídeo beleza esse vídeo indo pelo sistema de processamento de processador ou sistema por sinal se é meu a esse por Android puro alguma modificação mas não tô fazendo isso pelo custo-benefício dos celulares chineses especificamente dos chineses não peguei outros porque eu quero pegar mais de fora porque são os que mais interessam ao público hoje em dia para mim eu não vejo ninguém comentando assim a nossas celulares do Brasil que vieram por eles são tops não infelizmente temos essa realidade então peguei esses melhores custos-benefícios e que sim todos vão rodar seus jogos completamente simplesmente muito fácil beleza eu vou deixar essa lista para vocês vou comentar com vocês e só que a gente vai fazer o seguinte eu passar vídeos e fotos sobre o celular enquanto eu falo para vocês tudo sobre o aparelho beleza para ficar mais fácil para porque são vários celulares e sendo que eles são dois bônus eu vou explicar esses dois bônus o motivo mais para frente beleza então vamos comigo lá que eu vou passar tudinho para vocês espero que gostem desse vídeo se você gostou deixe seu like se inscreve no canal que é muito importante beleza é nós vamos lá comigo bom galera o primeiro da lista aqui eu peguei o novo p2 que é um smartphone sistema Android avançado que em todos os pontos de vista é excelente mano tem uma tela linda filme eu falar um pouco mais para vocês vão começar aqui pelo sistema operacional que ele tem um um Android 6.0 ele tem um bom galera o primeiro da 3 GB de memória RAM 32 GB de memória interna e expansivo com cartão micro SD até 128 GB galera então muito top e a sobre a tela dele tem 5.5 ele tem resolução de 1080 por 1920 pixels com um Gorilla Grass 3 então é muito resistente sobre as câmeras dele ele tem 3 megapixels na traseira com a resolução de 4.128 por 3096 pixels você pode fazer vídeos em 4K ele tem foco automático foco por toque flash e a câmera frontal dele tem apenas 5 megapixels mas não deixa a desejar uma câmera boa e sobre os vídeos de filme 4K como eu falei para vocês com FPS de gravação de 30 fps auto focagem estabilização de vídeo e a câmera frontal 720p galera de filmagem ele tem sensores de aceleron proximidade giroscópio bússola versão digital e micro redução de ruídos ou seja reduz os ruídos ali chamadas áudio e tudo mais ele tem alguns outros detalhes mas o que eu chamo mais interessante aqui foi a bateria ele tem uma bateria de 5.100 miliamperes hora ele tem uma autonomia muito boa que você vai conseguir jogar rodar todos os jogos no máximo e ainda conseguir chegar no final do dia ele com seus 20 30 por cento de bateria sem problema nenhum vai rodar todos os jogos tranquilo não sei lá muito bom que eu recomendo para vocês por causa da bateria por causa do das configurações dele e por ser barato o lenovo a guerra besta custando na faixa de 700 a 800 reais mas eu vou deixar aqui um ponto de desconto para vocês para vocês pegarem na faixa de 690 reais aí para vocês eu não sei até quando esse cupom vai valer então corre lá e já vê se você consegue comprar o seu beleza e o próximo aqui da nossa lista é o redmi note 4 da xiaomi galera um muito bom também o diferencial dele aqui também que eu escolhi é por causa da bateria é um android ótimo nível com a tela incrível ele tem que ver com o processador da mediatek helio x20 mt6797 processador dual core 21 2.1 gigahertz corte quad core 2 pontos gigahertz e mais um quad core 1.4 gigahertz ou seja vai rodar todos os seus jogos mais tranquilamente mas ele tem a versão de 2gb de ram e memória interna de 16 mas tem a versão de 3gb de ram e 32 de memória interna com expansão de até 256 gigabytes com micro sd a tela dele é de 5 megapixels ele tem a resolução de 1080 por 1920 pixels não tem gorilla glass é uma câmera sensível então recomendo que você coloque uma película as câmeras ele tem a frontal de 5 megapixels ea da frente com 13 megapixels ele tem estabilização digital localização de extrofacial detecção de sorriso e muitos outros pelos anos a resolução de gravação dele é de full hd com fps de 30 alto focagem de vídeo não tem estabilização de vídeo isso é um ponto negativo ele tem sensor de impressão digital bússola giroscópio um infravermelho acelerômetro e muitas outras funções a bateria dele galera tem 4.100 miliampere hora então é o diferencial aqui do smartphone tem apenas 8.4 milímetros então ele é muito fino é é um produto com poucos correntes aqui no brasil com a câmera incrível com sistema com as configurações incríveis e tira fotos fantásticas também por mais que seja apenas 3 megapixels consegue tirar fotos com a resolução de 4.160 por 3.120 pixels gravar com os vídeos em alta definição para rodar seus jogos ali do médio com a conversão 3 de 3 gigas de ram você vai conseguir rodar do médio para o alto em todos os seus jogos então vale muito a pena e a naga e rebeste ele está custando na faixa de 450 a 550 reais varia muito das promoções beleza então vamos aqui para o próximo smartphone eu estou falando aqui do smartphone xiaomi me a um que é um celular muito interessante que nós temos que eu vou deixar um bônus aqui jogo de cara para vocês ele tem um irmão gêmeo mas eu vou falar logo mais daqui para frente para você as diferenças entre eles ele é o teu sistema android puro que é uma parceria da chama com a google vocês devem saber ele tem uma tela de 5.5 com resolução de 1920 por 1080 pixels uma tela muito bonita com a carcaça dele é muito bonita o celular o aparelho em si é muito bonito ele tem memória interna de 64 gigabytes mas vamos falar mais para frente ele vem com o sistema android de 7.1 ou seja o nugget com snapdragon 625 com processador de 2 gigahertz um octa-core com adreno 506 4 gigas de ram e memória a tela interna de 64 gigas muito top ainda pode ser expandido com um cartão micro sd de até 128 gigabyte a tela dele é de 5.5 polegadas como eu falei para vocês 16 milhões de cores tem gorilla glass eu já tenho uma resistência maior do que o anterior que foi o regime 4x as câmeras dele são muito top tiram fotos muito bonitas você as traseiras dele que é câmera dupla ambas têm 12 megapixels a frontal 5 megapixels com a resolução de 3968 por 2976 pixels tem estabilização digital auto foco foco por toque o zoom localizador detecção facial e muitos outros filme em 4k nos vídeos com fps de 30 com auto focagem também estabilização de vídeo ea câmera frontal filme em full hd galera então é um celular muito top e o irmão gêmeo dele que eu tinha para falar para vocês o xiaomi mi 5x é o próprio mi a1 só que com a miui 9 já inclusa nele mesmo ele tem um android 7.1 mas com a modificação para miui 9 e a única diferença deles além disso é que o mi 5x não tem o gorilla glass o resto eles são gêmeos então vou deixar os dois aqui com um ponto desconto eu não sei se eu vou conseguir desconto com o 5x mas eu vou tentar deixar para vocês beleza então vamos aqui pro próximo da nossa lista e o próximo da nossa lista galera o meu xiaomi mi 5s plus não sei lá que foi lançado em 2016 mas ainda dá pau em muitos aparelhos aqui que nós temos ele porque vem com um snapdragon 821 com o processador de 2.35 gigahertz quad-core um adreno de 530 a memória ram dele é de 4 gigas e a memória interna de 64 gigas ele não suporta micro sd ele tem uma bateria de 388 800 miliamperórios com o kick charge não removível mas as câmeras tripas dele no caso que ele tem duas traseiras ambas com 13 megapixels e a frontal de 4 megapixels com abertura 2.0 é um celular muito bonito também da xiaomi com a carcação muito bonita com sistema de impressão digital com as câmeras que você pode filmar em 4k tranquilamente vai rodar seus jogos tranquilo sim no máximo com que vai rodar seus jogos no máximo vai rodar seus jogos a maioria com tranquilidade sem travamento para rodar tudo e custa na faixa de mil a mil duzentos reais com com o cupom que desconto que eu tenho para vocês com a faixa de preço de 2100 aí para vocês e não poderia deixar de falar dele né galera nós temos aqui o mi6 o mi6 é um smartphone android com a miui também modificado pela xiaomi e é um celular que vai rodar tudo completamente não falar primeiro das câmeras dele que tem 12 megapixels para tirar foto com ótima qualidade qualidade com de 4 resolução de 4032 por 3000 e fim de pixels gravar em vídeo em 4k e a espessura dele ele é muito fino com apenas 7.5 milímetros e torna um celular assim os mais finos e completos de todos até o próximo dele que vai ser o mi7 beleza então android 7.1 com a miui ele é um celular que vem com o quad com o msm 8998 snapdragon 835 e o processador quad-core 2.5 2.45 gigahertz então com adreno 4 540 6 gigas de ram e 128 de memória interna temos a versão inferior mas eu peguei especificamente a tela dele é de 5.15 de polegadas resolução de 1080 por 1920 pixels uma tela muito bonita você vai ver tudo 16 milhões de cores as câmeras a gente já falou com a frontal de 8 megapixels que tem estabilização ótica autofoco foco por toque flash atrás as traseiras de 12 megapixels então vídeo filme 30 fps em 4k ele tem as sensores de acelerando a proximidade horoscópio bússola impressão digital e muitos outros um celular que tem uma bateria de 3350 milhão por hora vai rodar seus jogos com tranquilidade e facilidade tudo no outro um celular desse que chega da faixa de 1200 a 1500 reais 1600 aqui facilmente chegaria os dois mil e três e dois mil e três mil e três reais então não só que vale muito a pena ainda se importar vai sair aí o 17 mas é um celular que não vai te deixar na mão por ser um antecessor do 17 vai sim subir todas suas necessidades para rodar todos os jogos tranquilamente e eu vou deixar cupom de desconto aqui também para vocês na descrição beleza e galera se vocês gostaram desse vídeo eu posso deixar mais um aqui para vocês só de fazer bônus que é o único 5 tem mais porque que eu não tô falando dele é não incluir logo ele de uma vez porque ele vai ficar na faixa ele custa mil oitocentos e cinquenta e cinco reais na guerra best mais chegando aqui como ele vem que chegou um preço cheio por causa do tamanho dele ele chega aqui aos dois mil dois mil e poucos reais em 2800 2600 reais aqui no brasil mas ele tem um então aí por causa do preço do preço e eu quero custo benefício aqui para vocês ele tem uma capacidade de bateria também de três mil e três miliampera hora mas enfim galera esse é o smartphone se vocês gostaram que eu falei alguma coisa errada deixa aqui na descrição eu falei rápido ou muito devagar deixa aqui também faltando informação de alguns celulares você quer saber mais alguma coisa todos aqui na descrição com as especificações com as características e com link e cupom de desconto para vocês comprarem lá na guia best beleza eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado se você gostou deixe seu like compartilhe com seus amigos se inscreva aqui no canal e galera se vocês quiserem smartphones outros tipos de smartphones mais baratos vamos botar aí com faixa de preço que vai rodar seus jogos deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo outros vídeos de smartphones mais baratos beleza vou ficando por aqui um forte abraço valeu falou é nóis fui